Fala turma, sou o professor Thiago Araújo começando este curso gratuito de como resolver questões de matemática focando em questões dos institutos federais, beleza? Primeira questão, questão do IFES, Instituto Federal do Espírito Santo, 2018, que fala o seguinte O gráfico de setores abaixo apresenta os dados de uma entrevista realizada com 480 pessoas sobre a preferência de curso técnico As medidas dos ângulos centrais respectivos aos setores estão destacadas na figura Qual a quantidade de entrevistados prefere o curso de técnico em mecânica, sendo que cada pessoa optou por apenas um curso Então galera, vamos lá, utilizar aqui um pouquinho da técnica de como resolver questões de matemática Entenda o seguinte, a primeira coisa que você precisa saber é o que a questão está te cobrando E ela pergunta o seguinte, qual a quantidade de entrevistados prefere o curso de técnico em mecânica Observe outra coisa, que a nossa circunferência foi dividida em setores, cada parte dessa é um setor E aquele setor que você quer é justamente o que é técnico em mecânico É isso que você vai destacar aqui, técnico em mecânico é aquilo que eu quero Outra coisa, a gente vai observar que o ângulo central em relação ao técnico em mecânico É o que? 72 graus Observe que 72 graus é o que? É uma parte, ok? Parte do todo Vou colocar aqui, é uma parte Quando eu trabalho com parte em relação Em relação Ao todo Isso aqui vai te dar um gatilho mental Para você entender logo o seguinte Toda vez que eu falo de parte em relação ao todo Obrigatoriamente, você vai, provavelmente, você vai trabalhar com Com fração Então, é isso que a gente vai fazer A gente vai descobrir qual é a fração Que corresponde aos técnicos em mecânica É isso que eu vou fazer O que é o todo? O todo é justamente 480 pessoas Este é o todo Então, olha só Vem comigo aqui Então, a gente vai ter o seguinte 72 graus Que é o que corresponde à parte do técnico em mecânica Em relação ao todo O todo é quem? Uma volta completa E uma volta completa é 360 graus Então, eu vou querer uma parte do todo A parte é 72 graus O todo é 360 graus De De quem? Do todo Quem é o todo? 480 Então, eu quero uma parte do todo Eu tenho 72 graus Do 360 Do total que corresponde a 480 Lembrando o seguinte, galera Toda vez que aparecer essa palavrinha de Isso aqui é vezes E o resto é conta Então, você vai multiplicar 72 sobre 360 Vezes 480 sobre 1 Quando a gente fizer isso O que a gente vai encontrar? Quando eu tenho uma multiplicação de fração Eu posso cancelar os zeros Vou cancelar esses zeros Observe que se eu dividir 72 por 36 Na hora que eu fizer esta divisão A gente vai encontrar quanto? 72 dividido por 36 Isso aqui é igual a 2 2 vezes 48 Que foi o que sobrou Isso aqui vai ser igual a 96 A pergunta é sobre entrevistados Então, é 96 entrevistados Então, galera O segredo é você perceber Que você quer calcular a parte em relação ao todo Então, você calcula por fração E nossa opção correta é a letra B Belezinha, galera? Então, valeu Te encontro na próxima questão Obrigado 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 Obrigado